Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi Esse coraçãozinho é lindo que eu já vi Você é bonita, você é uma doba e vinha Pra mim, eu já vi, eu já vi, eu sou o seu amor Diz que tu me ama, diz que tu me ama, diz que tu me ama Eu sou o seu amor, diz, diz, diz que tu me ama Ela vem no amor, ela vem no amor Já me procurando pra lá e pra cá Já me procurando pra lá e pra cá Eu sempre pensava de um dia estar aqui do seu lado Esse dia hoje chegou Vem meu amor Vem meu amor Eu estou no seu ladinho Falando no seu ouvido Uma poesia especial Eu estou no seu ladinho Abra o coração, me aperta, me beija Te dou muito carinho, seu namorado aqui sou eu Tudo que é possível Dá pra resolver Toda vez que eu te vejo Tenho sempre coisa nova Pra me te falar Quer ir no cinema comigo Desfilar na passarela Desfilar na passarela Eu já vi Esse coraçãozinho É lindo que eu já vi Você é bonita Você mandou beijinho Pra mim que eu já vi Você é bonita Você mandou beijinho Pra mim que eu já vi Eu sou o seu amor Diz que tu me ama Diz que tu me ama Diz que tu me ama Diz, diz, diz que tu me ama Diz, diz que tu me ama Diz, diz que tu me ama Diz, diz que tu me ama